João Pedro questiona o pai por que ele te rejeita Tudo acontece na segunda fase da novela Renascer Depois de 14 capítulos e na primeira fase a novela Renascer vai passar por uma alteração E vai para a segunda fase aonde João Pedro vai se tornar um menino de 18 anos O que dizer 17 E vai conhecer Mariana tendo um triângulo amoroso com o seu pai Que também vai se apaixonar por Mariana João Pedro sofre desde pequeno pela rejeição de José Inocência Ele se sente maltratado e desprezado pelo pai Que desde a morte da mãe do rapaz não consegue nem olhar para a cara do menino e não consegue chorar Porque Maria Santa foi a mulher da sua vida Então ele desconta sua raiva e sua dor no filho Que não tem culpa de nada E um certo dia João Pedro vai chegar para o pai e perguntar João Pedro diz João Pedro diz Por que pai? Por que o senhor me trata tão mal? Por que o senhor me trata com desprezo? José Inocêncio diz Vai chorar agora? Vai chorar agora João Pedro? Se fingir de vítima? Para disso João Pedro diz Não estou me fingindo de vítima Só estou te perguntando a verdade José Inocêncio fala José Inocêncio fala Eu vou te contar Senta aqui Então ele senta Chorando José Inocêncio fala Filho Não é porque eu não te amo Eu te trato com desprezo Por conta da sua mãe João Pedro diz Mas eu tenho culpa de que pai? José Inocêncio fala Você não tem culpa Eu já te disse A culpa é que eu amava muito a sua mãe A Maria Santa Eu amava com todo o meu coração Você foi feito com muito Mas muito amor Filho Quando a sua mãe morreu A minha vida Morreu junto Você não vai entender Morreu junto Eu não consigo olhar para você E não lembrar dela Todos os dias da minha vida Eu não consigo ficar em paz João Pedro começa a chorar também E limpa a lágrima do pai E diz Pai O senhor tem que Tem que sair desse pesadelo Sabe Não estou chamando a minha mãe de pesadelo Mas eu estou falando Dessa dor que o senhor sente E viver o presente E viver o futuro José Inocêncio consegue enganar os dois matadores E se salva na tocaia Nina comenta com Berlamino Que acha o jeito de Vernâncio estranho Vernâncio ameaça matar José Inocêncio Ao saber por Decrocriano Que o patrão está interessado em Maria Santa José Inocêncio manda Decrocriano Entregar uma encomenda na fazenda de Berlamino José Inocêncio José Inocêncio diz a Decrocriano Que não consegue tirar Maria Santa da cabeça Berlamino tenta convencer Valêncio a matar José Inocêncio Em troca das terras Inácio Inácio aconselha José Inocêncio a esquecer Maria Santa Nena orienta Quitéria a cuidar de Santinha E mantê-la longe de Valêncio José Inocêncio se depara com Maria Santa na cachoeira Maria Santa comunica a Varnâncio Que esta grávida Vernâncio decide ir embora com Quitéria E abandona Maria Santa na porta da casa de Jacutiga Jacutiga acolhe Maria Santa E orienta suas meninas a não comentar Sobre a presença da filha de Varnâncio No mortel No bordel José Inocêncio diz a Padre Santo Que vai atrás de Maria Santa Berlamino procura José Inocêncio E conta que Valêncio foi embora Levando Santinha Ele se desespera Jacutiga percebe a pureza de Maria Santa Noberto comenta com Firmino Sobre a presença de uma menina nova no bordel Berlamino se depara com Maria Santa Ao chegar a casa de Jacutiga José Inocêncio caminha pelas terras Na religião de Ieus Até que se depara com a Jacutiga Ele decide travar o seu facão aos pés da árvore Para selando o seu destino com aquele lugar Firmino cobra de Cândida as dívidas deixadas por seu marido José Inocêncio é surpreendido Por Jacuço de Firmino E tem o corpo despelado Jaitige O martante que passava pelo local Também é atacado Ele se salva ao fingir que está morto Jarkide se depara com José Inocêncio Pendurado na árvore E fica em choque E o deixa na porta da Cândida Que acaba abrigando o homem em sua fazenda Inácio sente uma calafrio ao ver José Inocêncio Firmino vai até a casa de Jacutiga José Inocêncio recebe de Inácio um colar Como guia de proteção Cândida decide ir embora E deixa sua fazenda para José Inocêncio Passa-se três anos E José Inocêncio está reabilitando de ferimento Com as terras de sua fazenda fortalecidas Maria Santa observa O ex-preparativo da festa do boi Pela janela Na frente da janela do quarto Já que Verâncio proíbe a filha de sair de casa José Inocêncio não gosta de saber Que o boi vem das terras Verde Belamino Que telha conversa com Nena Sobre Marianinha A irmã mais velha de Maria Santa Que foi expulsa de casa Por velâncio Há algum tempo José Inocêncio E Firmino Discute Belamino Fazendeiro da região Instrui os matadores Sobre os serviços Para matar José Inocêncio Que integra e se sede Por Santinha E Vernâncio Permite que Maria Santa Saia pela primeira vez Do cotejo do boi Descloriano Fica preocupado Com a promiação De Inácio E pede a José Inocêncio Para não viajar E é o sozinho Vertido de boi Vernâncio Ataca José Inocêncio Ao notar O interesse do rapaz Por Maria Santa Que Teia enfrenta Vernâncio Incluído por Belamino O matador Acerta José Inocêncio Que cai De sua Montaria José Inocêncio Consegue enganar Os dois matadores E se salva Na tocaia Nina Comenta com Belamino Que acha o jeito De Vernâncio Estranho Vernâncio Ameaça Matar José Inocêncio Ao saber Por Decrocriano Que o patrão Está interessado Em Maria Santa José Inocêncio Manda Decrocriano Entregar Uma encomenda Na fazenda De Belamino José Inocêncio Diz a Decrocriano Que não consegue Tirar Maria Santa Da cabeça Belamino Tenta convencer Valêncio A matar José Inocêncio Em troca das terras Inácio Aconselha José Inocêncio A esquecer Maria Santa Nena Mena orienta Jacutiga 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 acolhe Maria Santa E orienta Suas meninas A não comentar Sobre a presença Da filha De Vernâncio No mortel No bordel José Inocêncio Diz a Padre Santo Que vai atrás De Maria Santa Belamino Procura José Inocêncio E conta Que Valêncio Foi embora Levando Santinha Ele se desespera Jacutiga Percebe A pureza De Maria Santa Noberto Comenta Com Firmino Sobre a presença De uma menina nova No bordel Belamino Se depara Com Maria Santa Ao chegar A casa De Jacutiga E aí De uma menina nova